Olha o esculacho essa parada que aconteceu Quero que ele volte a ser frente aqui no bebê Sem pé, velho O que que tem? O Roberto Carlos não tem pé e é rei, porra Foda-se, mas eu sou canhoto, cara Puta que pariu, velho Por isso que deu essa merda Tio Juninho tá batendo papo com seu pai Porra, que esculacho, cara Eu gostava desse pão sudinho Mulher cara bom, mano Vamos conemorar, caralho Vai me falando que é minha piroca, porra Relaxa, cara Relaxa é a buceta da tua avó, mulher Eu fiz o que era certo, porra Olha o que eu encontrei aqui Mata Olha só, limpa essa porra toda Não quero ouvir a sua voz, hein A gente devia resolver na diplomacia O jogo do bicho é foda É papo de mandar explodir carro de juiz e o caralho Ai, caralho Puta que pariu, dessa porra aqui Esse moleque não sabe nem escrever Vai usar computador, porra Eu só quero dizer que você ouviu, Gates Você tem a mole, eu te mato Ouviu? Deixa esse bagulho pra lá, gente Aquele bicho é foda, hein É uma porra Olha, esse cara não tem um cabelo na cabeça, meu bicho Deixa esse bagulho pra lá, gente